E aí Guerreiros tudo certo? Eu sou o Jair do Muito Mais Ação Jiu Jitsu e no vídeo de hoje cara eu tava navegando aí pelas internets da vida e eu me deparei com um site gringo lá que é o Jits Magazine né se não conhece tem um link na descrição aí e nesse site tinha um post lá que dizia seguinte qual que é a diferença entre as faixas do Jiu Jitsu e eu resolvi dar uma incrementada no que tava escrito lá e trazer o vídeo aqui pra vocês. Ah e não esquece também né já solta o like maroto nesse vídeo aqui solta o likezinho aí não custa nada pra você colocar o like vai ser legal pra caramba esse vídeo chega pra mais gente e é claro vou te convidar pra você se inscrever aqui no canal Muito Mais Ação Jiu Jitsu sei que tem muita gente que consome o nosso conteúdo aqui não se inscreve dá essa moral pro Jairmão aí beleza? É bastante comum pessoas fora do Jiu Jitsu ou pessoas que estão começando no Jiu Jitsu agora se perguntarem né qual que é a diferença entre cada uma das faixas o que que um sabe que o outro não sabe isso é comum a gente perceber e pessoas perguntarem sobre isso e eu vou dizer que até a gente que tá bastante tempo dentro do tatame às vezes fica difícil conseguir responder né dar uma resposta satisfatória pra essas pessoas principalmente porque os critérios de troca de faixa no Jiu Jitsu de graduação eles ainda são subjetivos né pode mudar de equipe pra equipe de academia pra academia pode mudar de professor pra professor e se você não sabe como funciona a graduação no Jiu Jitsu a troca de faixas tempos mínimos e tudo mais confere esse vídeozinho aqui em cima que ali eu conto certinho como funciona e você vai aprender embora muitas academias tem uma estrutura uma metodologia estruturada de ensino onde dão uma visão além do alcance digamos assim pro aluno dizendo pra ele onde ele está quanto tempo ele demora pra ele chegar num determinado local e assim vai e tal né dão um mapa pra ele né de como vai ser a trajetória dele dentro do Jiu Jitsu essa não é a grande realidade do Brasil a gente não tem isso em todas as academias e a grande maioria das academias de Jiu Jitsu é um professor que dá aula numa academia abrir um espaço e tá dando aula lá não são essas grandes redes e ainda tem mais de que alguns professores podem ser mais flexíveis digamos assim em termos de graduação eles respeitarem os tempos mínimos mas o cara é um pouco respeitou o tempo mínimo ele entrega faixa e tal isso é o critério do professor subjetivo como eu comentei mas tem alguns professores que são mais digamos assim mais durões e tal eu já vi faixa azul de quatro cinco anos na faixa azul professor segura o cara ali e tal o intuito desse vídeo aqui não é dizer se um tá certo se outro tá errado a ideia aqui é a gente falar sobre o que a gente deveria enxergar quando a gente vê alguém usando uma faixa uma cor de faixa e eu quero deixar claro também aqui que a gente não tá falando de competidores né competidores são cara a gente pode ter faixa azul que é muito duro de treino e tal não é não é não tô falando de competidores tô falando de pessoas que são praticantes assim como eu como você que fazem do jiu jitsu o seu esporte preferido que fazem do jiu jitsu um estilo de vida muitas vezes uma profissão mas que não são atletas tá é é isso que eu gostaria deixar claro então vamos lá vamos falar do faixa branca de jiu jitsu faixa branca é óbvio né é o início da jornada é o início do jiu jitsu e cara não se cria expectativa num faixa branca de jiu jitsu quando você vê o faixa branca de jiu jitsu não tem expectativa não acha que ele vai mostrar um grande jiu jitsu que ele vai ter uma boa performance e você faixa branca também não se cobre sobre isso não se cobre uma performance não se cobre um desenvolvimento rápido não é faixa branca não é isso é claro não sei se a não ser que você venha de uma outra arte marcial que você já tenha sei lá o cara já treina judô já treina judô durante 10 anos e tal vai iniciar no jiu jitsu com faixa branca naturalmente você vai ver mais técnica ali e tal mas na grande maioria dos casos como a gente comentou antes não espere ver muito jiu jitsu no faixa branca o que obviamente é normal natural e é todo mundo assim e a única coisa que você pode esperar que faixa branca faça aquele treino né que ele vá treinar e que ele continue treinando para que ele possa evoluir né então é isso que a gente espera quando a gente vê um faixa branca de jiu jitsu é um cara que não tem muita técnica é um cara que tem bastante vontade e aí meu amigo tendo vontade é meio caminho andar e a faixa branca cara é a faixa que vai te dar maior desenvolvimento dentro do jiu jitsu imagina só você sai do absoluto zero onde você não conhece você não sabe o que é jiu jitsu e quando você tiver quase pegando a faixa azul cara tu já vai ter um um rolzinho de técnicas ali já vai ter algumas situações que você já consegue fazer aplicar uma técnica ou outra e tal então cara você vai evoluir bastante dentro da faixa branca fique tranquilo e antes de falar da faixa azul aqui eu queria te convidar para você conhecer a nossa marca aqui ó harai né a marca do muito mais ação jiu jitsu então quando você ver harai você tá você tá vendo muito mais ação jiu jitsu temos camisetas muito iradas lá com o tema de jiu jitsu você vai você vai curtir tem o link na descrição né e você pode usar o nosso cupom de desconto muito mais ação jj beleza e é claro a gente tá falando que a harai aqui né marca harai nossa é fora do tatame digamos assim né para dentro do tatame a gente tem a storm strong que é a patrocinador oficial aqui do canal cara sensacional produtos de qualidade se deve conhecer se você não conhece ainda procure saber tem link na descrição e usa o mesmo cupom de desconto muito mais ação jj kimono hash tem camiseta também que tem muito legal vale a pena você conferir beleza então faixa azul de jiu jitsu na faixa azul o praticante já começa a ter uma noção bem melhor do que que é jiu jitsu um faixa azul não é não deveria pelo menos né não deveria ser tão estabanado como um faixa branca né porque faixa branca ele não tem noção corporal e tal de movimentação faixa azul já deveria ter né noções de movimentação já deveria se movimentar bem faixa azul já começa a encontrar posições que ele se julga mais confortável que ele se sente mais confortável ele já começa a querer puxar pro jogo forte dele então quando você vê alguém usando uma faixa azul de jiu jitsu perceba que essa pessoa já não é mais um leigo né ele já sabe distinguir uma posição que pra ele em tese é boa e uma posição que pra ele também é ruim e uma coisa que eu julgo ser o mais é o melhor de um faixa azul de jiu jitsu digamos assim é que ele não vai se desesperar quando vê uma posição né se quando quando for colocado uma posição faixa branca que ele está começando quando você coloca ele numa posição que ele se sente um pouco desconfortável ele desespera né ele começa a empurrar ele começa a chutar tudo né e da toque faixa branca é um grande índice de lesão tanto dele quanto de quem tá rolando com ele né porque ele bate e chuta ali e fio dedo no olho faixa branca é o osso irmão ele não tá numa situação ruim ele quer se livrar e tá certo realmente tem que fazer isso só assim que você vai aprender o cara se defender a saber como vai fazer porque vai tomar muito a chave de braço vai tomar muito estrangulamento e tal então faixa azul em tese não deveria fazer isso ele já deveria ter uma noção de de pelo menos em cada uma das posições que ele cair dentro do jiu jitsu ele já tem uma uma outra saída ele já deve ter uma outra opção de ataque o faixa azul de jiu jitsu já tem que ter uma noção um pouco melhor e ele não vai se desesperar quando ele cair numa determinada situação é claro né que faixa azul ainda falta muito refino técnico né ele vai sair muitas vezes das posições muito mais na força muito mais na grosseria digamos assim do que na técnica mas cara é extremamente natural normal isso mas com toda certeza ele já vai querer usar a técnica né ele já vai ele já viu que a técnica funciona ele já vai querer utilizá-la quando você vê alguém usando uma faixa azul tem noção que é mais ou menos nesse estágio do aprendizado de jiu jitsu que está faixa roxa meus amigos aqui o negócio começa a ficar interessante eu lembro que quando eu comecei a treinar meus amigos quem batia nos faixas brancas não era o azul não quem batia nos faixas brancas era os roxas brother do céu como eu apanhava de faixa roxa cara não era brincadeira pelos simples fato de que eu não conseguia fazer nada com a faixa roxa entendeu eu com branca não conseguia fazer nada velho o faixa azul até tentava segurar na força e tal na grosseria às vezes apanhava também mas o faixa roxa cara era difícil fazer algo o faixa marrom já levava mais de boas rolas e tal mais ensinando faixa preta também mais ensinando que era mas o roxa ia para o pau ia para cima não queria nem saber faixa roxa é foda cara 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 passava o carro sem pena e sem dó isso dá na grande maioria das vezes porque na faixa roxa o cara já já desenvolveu bem o seu jogo né ele já tem um bom leque de posições e ele já começa ele já começa a conectar os golpes então ele faz um ataque se não deu certo ele já tem uma outra opção se não deu certo ele tem uma outra opção e assim vai por já conhecer bastante posições jiu-jitsu ele consegue fazer essa conexão e além disso faixa roxa de jiu-jitsu ele vai ter uma coisa que o branco e que o azul não tem meus amigos que é tempo de tatame tempo de treino tempo rolando um faixa roxa cara no mínimo no mínimo ele vai ter uns três anos e meio quatro cinco anos de jiu-jitsu cara cinco anos de jiu-jitsu é bastante tempo se o cara treinar regularmente cara é bastante tempo muitas horas de treinamento não tem outra meu amigo para fazer lutador bom para fazer lutador duro só treinando então quando você vê um faixa roxa ver alguém utilizando uma faixa roxa na cintura cara sabe que ali vai ter um treino duro para você e se você meu amigo for faixa branca ou faixa azul irmão o faixa roxa não vai querer aliviar para você de jeito nenhum ele vai querer mostrar serviço e se você for marrom ou preta o faixa roxa vai querer medir a febre velho então te prepara que vai ser um treino duro faixa marrom né muita gente aqui é acaba olhando para o faixa marrom e acaba dizendo assim ah isso não é marrom isso é um quase preta as pessoas olham com mais respeito quando você tem uma faixa marrom na cintura muitos já são instrutores professores um leigo para quem está começando no jiu jitsu olhando o faixa marrom e faixa preta rolar o cara vai ter bastante dificuldade de entender aí qual que é o vamos chamar assim o gap técnico entre um e outro e muitas vezes nem existe esse gap técnico né nem existe essa essa diferença técnica de faixa marrom e faixa preta dependendo do atleta mas quando você já tem um pouco mais tempo de tatame você vai perceber que muitas vezes faixa marrom precisa de um ajustezinho aqui de um ajustezinho ali de um detalhezinho aqui de um detalhezinho ali para ele melhorar e melhorar ainda mais o seu jogo eu por exemplo quando peguei a minha faixa marrom cara eu fiquei três anos de faixa marrom foi a faixa que eu mais fiquei em três anos de treinamento se evolui muito né e é uma coisa extremamente importante aqui que três anos de faixa marrom não se compara a três anos de faixa azul por exemplo e eu porque eu digo isso na faixa azul é cara tem muita coisa que você não conhece tem muita coisa que você não sabe então você vai perder muito tempo aprendendo coisas novas aprendendo posições completas né então assim a uma passagem de meia invertida a sei lá uma raspagem de meia profunda a entende coisas que o faixa azul que o faixa marrom já passou ele já conhece para ele não é novidade então ele conhece os principais conceitos de cada posição ele pode não saber aplicar com a perfeição técnica tudo e nem vai saber ninguém nunca sabe mas para ele não é novidade que existam essas posições do da faixa azul não vai conhecer então você na faixa azul em três anos vai perder muito tempo conhecendo todas essa esse conceito de posições o faixa marrom em três anos de faixa marrom como eu comentei ele dificilmente vai ter uma posição que ele vai ter que começar a aprender do zero mas uma coisa que você vai aprender quando você chegar na faixa marrom é que existem muitos detalhes no jiu jitsu cara e detalhes que você nunca deu bola e que vão fazer cara completa diferença no seu jogo todo mundo fala isso né que jiu jitsu é detalhes e tal e tal e tal mas você começa a perceber que jiu jitsu é detalhes com as graduações quanto mais alta for a sua graduação mais você vai perceber que são os detalhes que fazem a diferença eu dou um exemplo de quando eu era faixa marrom eu sempre tive facilidade de pegar as costas então eu conseguia pegar as costas e tal beleza isso aqui com a mesma facilidade que eu tinha de pegar as costas eu tinha de perder as costas né e aí quando eu perdi as costas eu caia numa posição sempre desconfortável para mim então vamos lá deixa eu exemplificar eu conseguia pegar as costas eu colocava os dois ganchos fazia o seatbelt né segurava o carinha aqui aí o que ele fazia ele pegava o meu pé jogava para o lado caía e fazia fuga de quadril e aí onde é que era o problema da minha posição eu sempre ficava de meia eu sempre caia de meia e aí putz era aquele trabalhão danado de ter que passar a meia para ir para os 100 quilos e tal para mim era uma dificuldade fazer isso sempre tive perna comprida então sempre ficava grudado na meia e não conseguia sair né e até que um dia eu cheguei meu professor disse assim pô sensei cara porra tô caindo tô pegando as costas o cara tá saindo eu tô caindo de meia já aconteceu umas 10 vezes aí cara não sei mais o que eu faço meu sensei olhou pra minha cara e disse assim tá mas por que tu não tira outro gancho cara a minha mente fez assim ó explodiu o que ele quis dizer com isso né e depois isso são detalhes né que você vai aprendendo com o passar do tempo quando eu pegava as costas e o cara tirava um gancho o meu outro gancho ficava dentro da ficava ficava colocado e aí quando o cara fugiu quadril o gancho colocado eu caía de meia e o que que ele disse o que ele quis dizer quando disse por que você não tira outro gancho ele quis dizer que era pra eu voluntariamente tirar o meu pé que ficou dentro então se eu tô com os dois pés de gancho quando o cara tirar um pé e eu ver que eu vou perder as costas eu voluntariamente tiro essa outra perna tirando essa outra perna eu já caí nos 100 quilos direto né então pra mim foi uma diferença absurda né porque eu nunca tinha me ligado disso né a gente faz tão no automático tá tanto tá tão caindo na porrada ali que não se liga dessas coisas e quando ele me falou isso cara pra mim foi um detalhe que puf explodiu realmente quando eu vejo que eu vou perder as costas eu não não quero cair de meia eu acabo tirando o gancho para cair de 100 quilos o que é muito mais vantagem pra mim eu não tenho uma meia que aguarda para passar faixa preta né então vamos falar da faixa preta faixa preta não é um fim né apenas o começo zoeira fica tranquilo você não ficou aqui nesse vídeo até agora para ouvir isso embora seja verdade mas não vou resumir o vídeo é isso o intuito aqui desse vídeo é para que você tenha na sua mente quando você olhar alguém usando aquela faixa você consiga entender qual que é o estágio que essa pessoa está né e quando você vê uma pessoa usando uma faixa preta de jiu jitsu você tem que entender uma coisa que ali tem muita dedicação cara você não vai ver alguém ostentando uma faixa preta na cintura uma faixa preta merecida sem ter se dedicado muito ao jiu jitsu cara essa pessoa com toda certeza e vestiu horas e horas e horas de treino abdicou de estar com a família abdicou de sair com os amigos abdicou de fazer outras coisas para estar ali dentro aprendendo jiu jitsu é claro faixa preta tem muito que aprender ainda muitas pessoas é chegam na faixa preta e dizem que é apenas o começo realmente como a gente brincou e que agora sim que elas vão aprender jiu jitsu eu tô aprendendo isso na pele porque eu tô reaprendendo jiu jitsu que eu vim aprendendo por ter tido do que ficar muito tempo sem treinar então então eu tô realmente aprendendo jiu jitsu novamente mas tenha certeza que essa pessoa abriu mão de muita coisa muita coisa mesmo para estar ali para estar usando essa faixa preta e uma coisa você pode ter certeza meu amigo essa pessoa se orgulha demais de ter conseguido isso de ter conseguido sua faixa preta de jiu jitsu e eu espero que um dia você que tá vendo esse vídeo aqui que não é faixa preta também tem esse sentimento uma brincadeirinha né que é bem legal né a gente ilustrar um pouquinho que quer ser faixa preta de jiu jitsu e aí uma pessoa chega para outra pergunta assim quanto tempo leva uma pessoa normal chegar na faixa preta e a resposta é bem simples uma pessoa normal não chega na faixa preta e aí meu amigo que para você representa cada faixa de jiu jitsu o que você o que você vê quando vê alguém usando uma uma determinada cor de faixa escreve nos comentários aí e se você concorda comigo não também escreve vai ser legal a gente conversar vamos trocando essa ideia um forte abraço para você fique com deus muito mais ação jiu jitsu muito mais jiu jitsu para você